Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo programa do meu BMG. Volta pra mim, um programa de cashback do meu BMG. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo pra pedir pra vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal pra que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, o BMG, o Banco Digital, lança meu BMG volta pra mim com cashback. Isso mesmo, você usou a modalidade débito, usou a modalidade crédito, você ganha cashback usando os seus cartões. Débito ou crédito, volta a cashback. Pra você receber o cartão, pra você poder participar desse programa, você precisa abrir a sua conta no BMG Digital, meu BMG Digital. A conta é totalmente grátis. Você não paga nada pra abrir a conta, pra abrir a sua conta digital do BMG. Você vai ganhar dinheiro usando o cartão de débito e crédito em qualquer lugar. E usando o crédito, ganha mais cashback. Pra você começar a ganhar cashback, você precisa estar ativo no Poupa Pra Mim, totalmente grátis. Pra poder participar do Volta Pra Mim em Cashback. Conforme vocês estão me acompanhando na tela, você vai ver lá embaixo, tá lá o seu saldo. Lá embaixo, volta pra mim, clica aí, totalmente grátis, tá? Básico, você não vai pagar nada, acesso ao seu programa, pacote de serviços, tá? O pacote básico, você tem acesso, então, acesso ao Marketplace e compra de produtos com desconto, tá? Então, esse é o pacote básico. Você tem o pacote intermediário, custo R$19,90 e aparece todos os benefícios embaixo. Quer poupar mais, né? Deu uma turbinada agora mesmo. Então, você pode clicar em fazer uma e acelerar o Poupa Mais, tá? Então, você clica aí e pode fazer isso daí, tá bom? E também você pode, no caso, fazer, então, o acompanhamento. Mais dinheiro de volta. Digite quanto você gasta por mês, é um simulador, tá? Quanto dinheiro que você gasta por mês e quanto que vai voltar pra mim em um ano. Então, eu vou colocar que eu gasto por mês R$2.000, tá bom? Gasto R$2.000 e vou colocar o plano. Quando eu escolho o plano aqui, vou escolher o plano básico, tá bom? Então, o que vai acontecer? No crédito, no plano básico, eu vou ganhar, no cartão de crédito, 0,20, tá? No plano básico e vou receber, então, de volta R$48,00. No cartão de débito, eu vou ganhar R$24,00, tá? Então, ele faz um simulador. Se eu tenho o plano flex, então, no plano flex, gastando R$2.000,00, eu vou ganhar R$144,00, 0,60, no cartão e R$0,15, no débito, R$36,00. E no plano top, eu vou ganhar, então, R$0,80, no plano top, vou ganhar R$192,00 em um ano e vou ganhar no débito R$72,00, 0,30. Então, essa é a frequência que você vai ter com o Poupe+, volta pra mim, do meu BMG. Portanto, tá aí pra vocês mais um programa de cashback no Brasil, agora, com o meu BMG. E o cartão é grátis. O bom de tudo isso é que você tem um cartão internacional, Mastercard, sem anuidade nenhuma, débito e crédito. O cartão é esse que vocês estão vendo aqui na tela do vídeo. E vocês podem fazer transferências grátis com a conta do meu BMG. Você pode fazer pagamentos, fazer investimentos na conta do BMG, totalmente grátis, sem pagar nada por isso. Então, é uma conta que começou a ganhar corpo, agora, com o programa de graça, o programa básico. Você não paga nada pra ter isso. Ou seja, você vai ter um cartão de graça, sem anuidade, crédito e débito. E terá também programa de pontos que transforma em cashback pra você, totalmente grátis, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Albert Soares, um grande abraço, meu amigo. Silkin, um grande abraço. Douglas Bernardino, um grande abraço. Antônio Silva, meu rei, um grande abraço. Marque, meu rei, um grande abraço. Marcelo Sena Correia, um grande abraço. Alex Freire, um grande abraço. Manuel Neto, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.